Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Seu ofício é transformar os recursos naturais em prol da sociedade. O entrevistado de hoje coopera com o meio ambiente e trabalha para o avanço. Francisco Guedes Alcoforado Filho nasceu no interior de Oeiras, do Piauí. Filho de pai vaqueiro que nunca frequentou a escola e se tornou comerciante respeitado em Oeiras. Guedes formou-se em técnico analista químico e engenharia agronômica pela Universidade Federal do Piauí. É especialista em tecnologias para a agropecuária do semiárido, em planejamento e administração de empresas públicas, em desenvolvimento regional sustentável, em direito administrativo e é mestre em botânica. É pesquisador da Embrapa desde 1989, tem 42 trabalhos técnicos-científicos publicados, tem uma larga experiência em administrativa e foi presidente nacional da CODEVASP, presidente do Instituto de Terras do Piauí, o INTERP, e diretor-geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí, o EMATER. Atualmente é suplente de deputado estadual e está à disposição do governo do estado como presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Piauí, a FAPEP. E ainda tem muitos projetos pela frente. Está lançando um novo livro em junho sobre suas contribuições ao desenvolvimento sustentável do Brasil. E é com o Guedes que eu converso agora aqui no Líder Piauí. Com muita alegria, Guedes. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Pelo seu currículo a gente tem aí um bom papo durante essa manhã. Vamos conhecer um pouquinho aí da tua trajetória, da tua história. Como que você desenvolveu-se enquanto líder, morando lá no interior de Oeiras, no Piauí? Bem, eu nasci em uma localidade chamada Broco, da província, da Fazenda Cachimbos. E até os cinco anos nós moramos na roça. Sim. Quando eu tinha cinco anos, meu pai nos levou para a cidade para estudar. E a partir daí, no primeiro ano, nós estudamos no Círculo Operário de Oeiras. Aí depois ele conseguiu construir uma casinha num bairro que estava começando, chamado Bairro Oeiras Nova. Sim. E aí nós fomos para lá e aí deslanchamos com o bairro. Com o bairro. Com o bairro. Comeceram com o bairro. Comeceram com o bairro. Vimos nascer. E era uma infância feliz, obviamente, muito trabalho, muito... Graças a Deus. Da parte da roça, eu lembro muito pouco. Muito pouco. Já dos cinco anos em diante, de Oeiras, eu lembro tudo. Tem boas lembranças. Boas lembranças, boas lembranças. Uma infância feliz, muito pobre, mas muito feliz. Brincamos muito. Desde peteca de pinhão, subindo morro, banhando no Beraba. Foi bom, bom demais. Uma infância feliz, então. Muito feliz. E essa vontade de estudar, veio através de inspiração de quem? Ou só da vontade do seu pai, da sua mãe, mas você se inspirou em alguém com essa vontade de estudar? Principalmente pela determinação dos meus pais. Meu pai e minha mãe foram fundamentais para isso. E com o andar do tempo, a gente teve grandes professores que a gente se inspirou muito, que impulsionou cada vez mais. Então, em Oeiras Nova, estudamos na unidade escolar Visconda Parnaíba, também uma unidade nova, que inaugurou, nós fomos os primeiros estudantes daquela unidade. Depois, no colégio estadual João Carvalho, colégio farmacêutico João Carvalho. E foi muito importante. Lá em Oeiras Nova, o bispo de Oeiras também criou, conseguiu uns recursos da Alemanha, Dona Gilberto de Comborg, e criou uma unidade, uma comunidade eclesial de base, chamado Centro Comunitário Freijordão. Que aí foi fundamental também para a minha formação pessoal, espiritual e o segmento profissional. Profissional e acadêmico. E a chegada da Teresina, como é que foi essa mudança? Saiu de Oeiras, veio para cá? Foi um grande desafio. Eu imaginei. Um grande desafio. Eu saí de Oeiras, para fazer um teste de Ocesana. Não conhecia outra cidade. Só um pedaço de Oeiras, só Oeiras Nova. E, às vezes, o centro da cidade. Mas, e vim fazer o teste, passei, consegui uma bolsa através de alguns amigos. Sebastião Nunes Martins conseguiu uma bolsa para mim. Foi meu professor. E a gente começou aqui. E esse foi o maior desafio da minha vida. Que, com 15 anos de idade, vim para a cidade grande e vim para o Diocesano. Sim. E eu tive o maior desafio foi na disciplina de Química, com o padre Florencio. Padre Florencio. Filoso padre Florencio. Então, nos primeiros meses, eu tirei muita nota baixa. Tirei dois, três, quatro. Aí eu disse, eu tenho que ter determinação aqui. Tenho que mudar minha vida. Essa nota baixa te motivava ou... Me motivou demais. Me motivou demais. E comecei a melhorar de nota. Melhorar de nota. No primeiro semestre ainda, já colecionei alguns dez. E hoje eu tenho no meu escritório uma coleção de dez do padre Florencio. É um troféu para mim. É um troféu que você tem. E impulsionou tanto isso que eu virei professor de Química. Naquele primeiro semestre ainda, eu já estudava com os colegas e, pelas dificuldades financeiras, eu passei a dar aula particular para os colegas da minha turma de Química. Olha que interessante. O outro maior grande desafio que eu tive foi quando o então deputado federal, o então deputado estadual, Elton Dias, foi eleito. Em 98, ele me chamou para assessorá-lo em Brasília. Especialmente na área técnica, na área do meu conhecimento. E eu já tinha passado na Embrapa, no concurso interno, na seleção interna, para fazer doutorado fora do país. E tinha que estar nos trâmites normais de estudar em Tucson, no Arizona. E, com esse convite, eu disse, vou esperar aí os quatro anos, quando eu voltar para a Embrapa, volto a fazer o doutorado. Mas aí, foi outro desafio importante na minha vida, que foi um impulsionamento muito grande. Novos conhecimentos, novas, já para a capital federal. E aí, nós ajudamos a eleger o governador, o Elton Dias, em 2002. E, nesse momento, ele me convida para ser coordenador geral da equipe de transição. Eram 49 equipes na transição. E eu fico escolhido para ser o coordenador dessa comissão. Da comissão. Daí, foi outro passo. Ele se elegeu aqui e o Lula em Brasília. E aí, me convidou para ir para a presidência nacional da Codervasso. Aí, foi outro grande desafio. Eu nunca tinha presidido em uma empresa. E fui logo para uma empresa grande como a Codervasso, com 1.500 funcionários. Atuando em nove estados desse país. Mas, eu encontrei na Codervasso, além daquilo que eu tinha feito há 10 anos atrás, quando eu fui para fazer o mestrado no Pernambuco, em Botânica, em outra área de conhecimento, aí, surgiu um edital da Sudene lá. E eu disse, vou concorrer a esse edital e passei. Um edital para fazer uma especialização em planejamento e administração de empresa pública. Isso me valeu 10 anos depois, quando eu fui para a Codervasso. E, também, na Codervasso, eu encontrei uma inteligência produtiva fantástica. Muita gente comprometida com o trabalho, com o desenvolvimento regional. Então, foi um pulso. Mas, também, tem arrasteiras. E, aí, dois anos depois, em desentendimentos com o ministro, voltei para o Piauí. É, todo o Piauí acompanhou essa situação. É verdade. Mas, eu quero voltar um pouquinho, também, nessa história de como você lida com esses percalços. Mas, antes, a gente vai para o quadro Roda da Vida. Nós temos, dentro do líder Piauí, um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX É uma ferramenta de autoavaliação. Você se dá nota em algumas áreas da sua vida. Vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco, a gente volta comentando o resultado da sua Roda da Vida. Tá certo? E você que está nos acompanhando, nessa manhã de domingo, continue com a gente. É rápido. Retorno aqui com o Guedes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho